Vamos subir então, porque aqui eu já vi tudo, né? Vamos lá então. Quem será que nos espera aqui em cima? Oh! Ai mano! Quer ver que não vai ter porra nenhuma aqui? Oh! Oh! Tem alguma coisa ali pra tirar foto. Ué! Não abre. Ué! Onde é pra tirar foto, mano? Aqui não é? É aqui. Aqui. Ah, só que daqui onde eu tô não dá. Tem esse daqui. Uh! Cabuloso, mano! O veinho ali! E aqui atrás? O que que tem aqui? Ó, tem uma portinha. Tá trancado do outro lado. Não dá pra ir. Então vamos voltar, né? Ah, voltar por aquele caminho onde tinha as hemorroida lá. Talvez seja lá. Então vamos. Hum, hum. Hum, hum. Eu tinha uma coisa pra falar só que eu esqueci, mano. Eu tinha memória muito podre. É foda isso. Além de ter memória podre, eu tenho preguiça de sair aqui de casa pra ir buscar o vídeo do hotel 626 lá. O meu amigo jogando e tava um monte de boa aí. Só eu pulava de susto. Só eu gritava. Vamos ver o que que tem aqui. Se tem alguma coisa mesmo, né? Na parte da roda. Opa. O microfone tá caindo aqui. Ahn... Não aparenta ter nada, né? Será que arrumaram a ponte? Arrumaram a ponte pra mim, mano! Olha! Uê! Nossa! E o que que nos espera aqui? Essas pedrinhas aqui. Uma pedra. Olha! Essas pedras aqui tem aqui no Japão, né? É... Fala que é... Pra criança, né? Quando a criança morre, em vez de ser uma lápide... Eles põem essa... Essa pedra. É... É mó cabuloso esse negócio. Se não põe lápide, eles põem um... Uns bonequinhos de pedra, né? Que... Não sei se... Algum de vocês já viram... Aiii! Quem que é esse cara, mano? Dá zoom? Como dá zoom? Não dá pra dar zoom. Eu peguei a pedra, né? Será que dá pra usar aqui? Ai, tem um item ali. Olha o susto. Opa! Ah é! Falando nessas pedrinhas aqui. Vamo aumentar o level da minha... Câmera. Ah, aqui, né? Já tá bom já pra... Ok. Será que dá pra... Eu peguei a pedra, né? Será que dá pra... Usar aqui? Não. Ué, onde vai dar pra usar aquela pedra? Ué... Que seja. Vamo voltar porque... Acho que é esse o jeito, né? Ué... 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 Vé... Por isso eu odeio criança, mano. Nossa! Tô mais no cu! Ué... Aqui! Acheiii! É, é aqui. É... É... Vinte e um... Vinte e seis... Dez, sete, nove... Vinte e cinco? Estranho. Ó... Ó... O que que apareceu aqui? Vamo lá, então, abrir a porta. Achei! Ah... Esse aqui. Vamo, 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 vamo lá. Vamo... Que... Quanto mais rápido passar, é melhor. Pelo menos não fica levando susto de bobeira. Vamo... 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 Não sei o que que eu vou falar aqui. Não tem o que falar. Vamo... Ah, é, não sei se vocês viram, né, é, vocês viram, pô, a parte, na última parte lá que eu, eu voltei lá no finalzinho, né, a tela ficou com mão de sangue, né, é, aquilo lá é o screensaver desse jogo, se você deixar parado nos fatal frames, né, acontece essas coisas, pra te assustar, sabe, Você vai lá, dá um tempo, vai no banheiro, vai dar um barrão lá, no que você volta, você leva um susto e se mija todo, é, bem assim mesmo, só, deixa eu, deixa eu levar meu, meu negócio, então, aí, o, calma aí, 21, não, Então, 11, 26 Aí, o do fatal frame 2, né, aparece um menino ou uma mulher, qual que era mesmo, era, 11, 26, 2, 3, 4, 5, 6 O do fatal frame 2, dá mais medo, porque eu lembro que uma vez eu fui, tava jogando, eu fui lá no banheiro, no que eu volto, tem um puta no rosto de um moleque na televisão, moleque com os olhos pretos, Pô, tem alguma coisa lá no poço, vamos recuperar meus filmes, e vamos salvar o jogo, ok, ah, eu vi, o poço tá meio azul aqui, né, tem alguma coisa nele, certeza, Ah, acabou mesmo, ó lá, ó o filminho, por que abre o poço, nossa, essa mina é muito curiosa, mano, e o bagulho tá solto aqui, deixa eu prender, aí, agora tá de boa pra me ouvir, né, soltou da minha orelha, negócio eu nem percebi, Que isso, mano, que isso, mano, uma menina, calma, 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 eu sou, eu sou amigo, Falou! Calma aí, caralho, 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 ô buceta, onde você tá, mano? Achei Caralho, ô, como usa? Caralho, ô, isso não se faz, não, aparecer, vem, vem na cara, mano, Não, aí, ô caralho, Ah, calma aí, deixa eu arrumar esse microfone, Caralho, ô caralho, eu sou eu, meu amor, como é que isso tá escorregando, mano, Ah, mas ele tá escorregando, mano, Ah, ele já tá acostumando com o tamanho da minha cabeça, já, Nossa, filha da puta, Isso não se faz, não, você só me aparece na frente dos, Os... dos amigos aqui? Ossoio caralho, mano! É, Ossoio é... devagar em japonês, viu? Quando você tá trampando em algum lugar, os japoneses ficam tudo no seu ouvido. Ossoio, Ossoio... Nossa, que isso, mano? Homem-Aranha? Uau, cabuloso! Oh! É, esse vídeo vai sair um pouco da minha voz baixa, um pouco da minha voz alta. Zoado, hein? Desculpa aí, galera.